Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu sou o Chão Rian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo informativo E mano, o vídeo de hoje é importante A calda do cachorro é boa A calda do cachorro é segura E mano, é isso, eu vou falar uma faca que é Bonita, para alguns É cara, é rara, mas Que você deve evitar, em termos alimentares Eu já tive algumas, admito que não fiquei muito sem Porque eu não gostava Assim, enjoava rapidinho, tá ligado? Antes, galera, eu vou fazer um bagulho aqui bem rápido Mas tipo, é bem rápido mesmo Eu tenho 176 dólares e eu vou abrir uma cachorro de faca Uma, tipo, é rápido o bagulho Vamos ver no que dá Coloquei aqui uma graninha, rapidinho Torcei para dar bom Deu bom, deu bom Safe Olha, ele tinha Doppler Nossa, deu bom pra caramba, não vou nem brincar mais Eu tenho 27 dólares ainda Eu vou abrir uma do Lula Molusco A do Lula Molusco pode dar melhor ainda É, não foi o caso É uma Point Desarray É, 21 dólares, tá ok Putz, mas eu tenho uma casa de imóvel aqui ainda Vamos fazer o seguinte, a casa de imóvel é mais legal Então eu vou solicitar aqui a retirada dessa K E da minha faquinha também Nesse vídeo, em algum momento, vai aparecer um código Primeira pessoa que pegar esse código Eita, calma aí A K não tem disponível Eu vou pegar a Bullet Rain E vou pegar essa K aqui também A Bullet Rain vai pra um de vocês Que utilizarem aqui no CSGO.net O cupom DOG29 ou DOG30 Utilizou o cupom, mano Depositou, de verdade Um dólar, que seja Manda print pra mim lá no Instagram É um abacachorro com 337 Um de vocês que utilizaram o cupom Vai ganhar a Glock Bullet Rain Não, é Bullet Rain? Não é Bullet Rain É Bullet Queen Eu sou burro, mano É Bullet Queen Enfim, vocês entenderam E nesse vídeo também Terá um código Um código que vai aparecer na tela Tipo, do nada E todo mundo que pegar esse código E mandar pra mim Na direct do Instagram Eu vou escolher uma dessas pessoas E mandar A AK-47 Ponte Desarray Fechou? Então são duas skins aí Pra duas pessoas diferentes Né? Uma baionetinha pro pai Enfim Os itens chegaram já, hein, mano Peguei a Glockzinha Deixa eu ver essa baioneta Como que ela tá Caraca, mano A baioneta tá azuzona, hein Safe pra caramba Esse daqui é a Phase 4 Tenho certeza Flow 0.022 É, tá ok, mano Dois itens novos Aqui, ó Enfim Tá aqui a Glock Pra onde vocês que utilizarem Eu vou pôr lá no CSGO.net E AK Enfim Eu falei que isso é rápido Vamos agora pro assunto principal do vídeo CSGO.net Todo mundo sabe É o melhor site pra vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada Então agora é DOG29 e DOG30 Sim, pode escolher entre esses dois cupons Lembrando que você pode depositar Por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A Certo o GONET Link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin Com um agradecimento Muita gente me pergunta Se é possível ganhar skins De forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter E farmar seus Petersons Petersons nada mais é Do que coins que você pode utilizar Para comprar skins na lojinha Na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso Você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons Na própria live Retirar skins Por um preço justo E é por isso que eu tô dando Essa calma pra vocês Rapaziada John Peter TV Link na descrição Não perde essa oportunidade A skin Doppler Talvez seja a skin mais valorizada de CSGO No mercado atualmente Por quê? Pra quem não sabe A skin Doppler Para todas as facas em geral Possui 7 patterns diferentes Ou seja 7 ilustrações diferentes No caso A Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Safira Ruby E a Black Pearl A Safira e a Ruby São as mais caras As mais valorizadas As mais desejadas Elas são lindas São fenomenais A Safira Por exemplo Só não é mais cara Só não é mais rara Que as melhores Blue Jams Que as Crimson Web Factory New Stash Track Ou Crimson Web Com uma teia centrada No Play Site E as Emeralds A faca Safira É com certeza Uma das mais buscadas Aí no mercado Tanto que Elas vem valorizando Muito, cara Muito Hoje Uma M9 Safira Com float bom É mais de 5 mil dólares Até um ano e meio atrás Dois anos atrás Era menos de 3 mil Butterfly Safira Então Caso o float seja bom Ultrapassa Os 7 mil dólares Pessoal realmente Gosta muito dessa faca A demanda dela É extremamente alta O drop é raro E é por isso Que o valor Vai lá pra cima As Rubis também São bem valorizadas Tem o preço alto Não chega a ter um preço Aproximado ali A da Safira Mas ainda assim É uma faca Muito, muito legal Até porque Existem diversas outras skins Vermelhas no game E uma faquinha vermelha Ou seja Uma faquinha Ruby Combina perfeitamente As facas Phase 2 E Phase 4 Também são admiradas Por parte da comunidade Afinal Não é todo mundo Que tem condições Por exemplo De ter uma M9 Safira De 5 mil dólares Então essa pessoa Vai atrás De uma M9 Phase 4 Porque Depois da Safira É a fase que mais Possui azul Algumas possuem tanto azul Que são conhecidas como Face Safira Tipo É a banheta que eu ganho Agora há pouco né Aquilo lá É uma Face Safira Uma Phase 4 A Phase 2 Já possui mais vermelho E esse vermelho Na real É mais puxado Para o rosa E aí temos Por exemplo As Pink Galaxy Temos aquelas Dopplers Com muito vermelho E para quem busca Por exemplo Uma M9 Ruby Mas não tem condições A Phase 2 É uma oportunidade Não só para a M9 Como também Para todos os outros Modelos de facas Que possuem Skin Doppler E para quem não sabe As únicas facas Que não possuem Skins Doppler São as que foram lançadas Mais recentemente No caso a Classic A Skeleton A Nomad A Survival E a Paracord Mas Nem tudo são flores Temos um pattern aí Que é bonito É raro O drop é tão raro Quanto das Safiras E da Ruby Mas Caso você tenha sorte De dropar esse item Em uma caixa da Valve Por exemplo Aconselho que você Busque trocar E der Por quê? Não valorizar tanto com o tempo Não chamam muito a atenção Como os Safiras e Rubis Vem de pouco Porque a demanda é baixa Estou falando das skins Black Pur Para quem não sabe Black Pur É um outro pattern raro Além das Safiras e da Ruby Que nada mais é do que um pattern roxo É como se você juntasse ali O azul Com o vermelho E fizesse uma skin roxa Mas um roxo bem escuro Que às vezes Pode ser confundido Até com preto E essas skins Por mais que Para algumas pessoas Sejam bonitas Por mais que Combine perfeitamente Com a luva Imperial Plate Elas não são boas Para você ter Isso em inventário Por quê? Como eu disse A demanda dessa skin é baixa Porém o preço dela é alto Afinal É uma skin que dropa pouco É uma skin Com um pattern raro E tudo aquilo Que tem uma demanda baixa Mas o preço é alto Para no mercado Para As pessoas não querem Independente de float Independente de qualquer coisa É difícil você Conseguir lucrar Numa troca Ou então Vender bem Uma faca Black Pur Porque a pessoa Porque a pessoa Que estará comprando Sabe que Não vai ser tão fácil Assim lucrar Com essa compra Sabe que não será tão fácil Trocar essa skin novamente De uma forma que ela Saia ganhando Então assim rapaziada Facas Black Pur Não vale a pena O pessoal até Costuma falar Algo que soa Meio grosseiro Mas é real Sobre as facas Black Pur Pobre não aguenta Rico não quer Quem tem dinheiro Para comprar Não vai comprar essa faca Ele tem diversas outras Opções melhores Por esse valor E o pobre Que gosta Não terá condições de comprar Exatamente por ela ser cara É uma faca aí Que está estagnada no mercado Como eu disse Os preços são altos Um exemplo aí Só para vocês terem ideia Uma Carambit Black Pur Factor New Custa em torno De 2 mil dólares Uma M9 Black Pur Factor New Em torno ali De 1.600 Uma Butterfly Em torno de 2 mil dólares Também A Boaneta 1.300 Algumas facas mais simples Como por exemplo A Shadow Daggers Você consegue por em torno De 500 dólares A Gutt Que é considerada A faca mais valorizada Do CSGO Você consegue uma Black Pur Por cerca De 300 dólares Ou seja Uma Gutt De 300 dólares Irmão Não é tão legal Cachorro Mas eu gosto dessa faca Eu acho ela fenomenal Se um dia eu tiver condições Realmente eu vou comprar Mano O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Eu não estou aqui Para impedir ninguém De comprar nada Eu estou só Deixando avisado Que você aí Que comprar essa skin Que fizer alguma troca Onde você irá receber Essa skin Tenha certeza Que não será tão fácil Revendê-la para um bom valor Trocá-la novamente De forma que você saia lucrando bem Vai ser até difícil lucrar Nessa troca Exatamente por esse motivo A demanda dessa faca é baixa E o preço é alto Está aí Mais uma calda do cachorro Sobre o mundo das skins Você que mano Está querendo entrar nesse mundo Eu estou aqui para te ajudar Estou aqui para tirar suas dúvidas Eu aconselho de verdade Que você me siga no Twitter Arroba cachorro com 1537 Lá Eu sempre estou fazendo alguns posts Relacionados a skins E você pode responder esses posts Com alguma dúvida sua Que Não garanto responder todo mundo Depende da quantidade de perguntas Mas Tentarei responder o máximo De pessoas possíveis Fechou? E é isso aí rapaziada Segue a calda o cachorro Lembrando Hoje ainda temos mais um vídeo No canal Que será postado Às 9 horas Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você irmão Então se inscreva Ative o sininho Não deixe de deixar o like O like é muito importante Me ajuda demais E é isso aí manos Muito obrigado Para que a gente está no final Eu e o meu filho Estou ficando por aqui Até o próximo vídeo Do canal Pachão 1337 Falou Tchau Tchau Tchau